O laço é couro do gado e a gente agarra um apego, é feito com oito tentos e pode guardar o segredo Mas em final de rodeio mata, mata dois parceiros, ficam quase sem sossego O laço é couro do gado e a gente agarra um apego, é feito com oito tentos Mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, um programa feito com toda dedicação e carinho para você Homem do campo, para você, cidadão urbano, prendas gaúchas, meninas, mulheres, as pessoas que gostam das coisas aqui do sul Um programa que completa hoje dois anos na sua timeline, toda sexta-feira na Lagoa TV Com um programa que nos mostrou, e eu tenho orgulho de dizer isso, mostrou cabanhas, mostrou ferrageamento Mostrou guasqueiros, mostrou talentos cantando e declamando no sul aqui da nossa região de Tapes No sul do nosso Rio Grande do Sul Outra coisa que eu quero dizer para vocês, com um pouco de sentimentalismo, com um pouco até de tristeza Mas ao mesmo tempo muita alegria, porque se encerra um ciclo hoje comigo no comando desse programa E eu estou passando a bandeira, estou passando o rebank, como se diz, para um grande amigo que eu tenho Um talento bárbaro, um cara que eu tenho um preceito muito grande por ele Um letrista maravilhoso, um cantor bárbaro, além de um grande amigo que é Quem vai tocar esse programa a partir de hoje, a partir da próxima sexta-feira E daqui para frente, para o deleite, da gente poder ver e assistir coisas aqui da nossa região Vai ser o meu grande amigo Vinícius Pinto Como é que está, meu querido? Bueno, meu amigo Marcos Então, estamos aí hoje, né? Para dar continuidade nesse programa que vem trazendo esse baita sucesso, né? Em todo o nosso Rio Grande do Sul, por aí afora, compartilhando o Sem Alambrado, pelo Lagoa TV O Sem Alambrado, que já traz esse grande nome do teu trabalho aí Que deu muita influência nas mídias, nas redes sociais Para, que nem tu falaste, o homem do campo, o homem da cidade A todos aqueles que não têm o conhecimento do campo, que moram na cidade, ficaram conhecendo o que é do campo Alguma dúvida daquela pessoa que não tem conhecimento do que é o rural, né? Tu conseguiu representar isso aí muito bem, né? Passar para todo esse público da nossa cidade e de muitos outros lugares da nossa região aí Pinto, eu quero dizer para ti o seguinte, ó Que toda a minha experiência com câmera e microfone Eu aprendi graças a esses grandes amigos que eu fiz aqui na Lagoa TV Que foi o Kevin, que foi o Ronaldo, que foi o Lulu Outros tantos que a gente conheceu aqui Porque eu não tinha cancha nenhuma, tinha cancha de palco, assim como tu E a gente foi pegando, começando a olhar para a câmera e tal Aquela coisa toda que a gente é meio chucro e meio bagual Mas eu quero dizer que com essa pouca experiência que eu tenho aí No que tu precisar E deixo isso bem claro aqui aos amigos da Lagoa TV Os amigos do Sem Alambrado, né? Que eu estarei sempre presente contigo quando sempre tu necessitar e precisar da gente E vê se tu traga a gente para cantar de vez em quando aqui, né? Quando tu puder Com certeza, meu amigo Marcos E eu digo, é recíproco, né? Isso que tu falaste aí sobre o trabalho, né? Que tu disseste no começo ali, das minhas letras, né? Do meu trabalho Eu digo mesmo, hoje aqui na cidade de Tapes Marcos Viglo é um grande talento Já está no seu terceiro CD aí, né? Lançando seu terceiro CD E isso é o resultado de muito trabalho, de muito esforço A gente que compõe, a gente sabe o que é isso, né? O quanto é difícil tu conseguir aflorescer uma semente musical Desde uma letra até uma boa melodia, né? E digo mesmo Estando eu no programa aqui O teu trabalho vai estar bem divulgado Eu vou te convidar também para vir outras vezes aqui Para a gente conversar sobre isso Apresentar o teu trabalho Ou até mesmo sobre outras andanças de lidas aí, né? Que eu sei que tu é também um homem do campo Com certeza Então eu quero dizer o seguinte Que vocês vão estar bem amadrinhados aqui pelo Vinícius Pinto Vocês podem ter certeza disso E com esse programa eu vou deixando um abraço apertado a todos vocês E até a próxima sexta-feira No comando desse grande amigo que eu tenho Vinícius Pinto Um baita abraço Fiquem com Deus Obrigado, abraço Se você não fosse explodir Mastiguei a fala Negastei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz